Hoje a gente vai tomar café da manhã na Disney, uhuhuhuhu! Já pegou tudo de uma vez, daqui a pouco vou ter que voltar lá. Oi gente, pra quem não conhece eu sou o Adoro Rodrigues, atleta pro IFBB e hoje eu começo mais um vlog pra vocês! Que abraço gostoso, filho! Gente, hoje a gente vai tomar café da manhã na Disney, uhuhuhuhu! Tomar café da manhã na Disney! E cara, a gente vai em um dos hotéis mais lindos da Disney tomar um café da manhã. Ele é africano, né? É, o hotel o tema é África. Pera aí, nós já vamos, rapaz! Papai pega você! Papai pega! Não! Tá bom, tá bom, volta, volta aqui! Todo Nicolas Cagezinho, ó, ó, prontinho pra ir na Disney! Não, nós vamos no hotel da Disney, filho! Ai, que gato! Aí, quem chegou pra tomar um café da Disney com nós? Ei, Bianca! Oi, Bianca! Oi, que saudade! Oi, Bianca! Gente, é ela que ensinou a gente aqui a gostar desse bendito café da manhã, cara! É muito bom! Ah, é? É mais justo que fechar o ano, né? Não tem, né? Tem que fechar o chave de ouro, né? E vamos passar o Réveillon com eles também! O Steph só coloca a gente em fita errada, né? Aham! Bora comer? Agora o Logan aqui vai experimentar os Mickey Waffles! Ah, não! Vai ficar doido aqui! Você vai pegar alguns Mickey Waffles, mano? É? Fala, é! Vamos pegar Mickey Waffles! Olha a camiseta! Você lembra dessas camisetas? Uh, tem verdade! Quem deu essa camiseta pro neném? A gente que deu, né? Aham! Essa é a camiseta? Nós damos uma camiseta! Ah, isso é tão verdade! É! Mano, você é um ano mais serve ainda! Você é um ano mais serve ainda! Você é um Mickey Mouse aqui! É tão lindo! É! O Rubens deu ideia aqui no canal da gente dormir sempre! É uma noite em cada hotel! E a gente vai fazer tipo um review depois! Foi isso que eu fiz! Que que você acha da ideia? Acho sensacional, mano! Vocês gostam da ideia? É uma pessoa com mais experiência que ele não tem, né? Mano, meu Deus! Vocês gostaram da ideia? Coloquem nos comentários que a gente vai fazer isso! Então a gente vai tipo uma vez por mês! Faz, a galera vai curtir pra caramba! Uma vez por mês a gente dorme! E cada hotel tem uma atmosfera diferente, então é muito top! E essa menina aqui conhece muito a Disney, gente! Porque ela ama! Ela ama a Disney! Ah, dá pra ver pelas tatuas, né? Olha aqui, ó! E a gente tem que ir... E a gente tem que ir levar o Logan pra Disney! Verdade! Olha o tamanho disso, filho! Nós vamos comer muito! Filho, você quer um waffle do Mickey? Meu primeiro prato! Cara, não dá! Ah, eu misturei que tem muita coisa salgada e doce ao mesmo tempo que é muito bom! Então eu tipo, perdi toda pra pegar as coisas! Mas eu peguei aqui o waffle panqueca misturado com algumas coisas salgadas aqui, ó! Você pegou melhor que eu! Eu não consigo escolher! A Stephanie, então, ó! Já pegou tudo de uma vez! Daqui a pouco eu vou ter que voltar lá! Nossa, ele tá comendo, hein! Fomei a orelha do Mickey! Ô, Dorinha, sabe o que eu falei pra Bianca? Você comia pra cabão! Não sei agora, mas você comia pra caralho, né? Eu sempre falei pra ela que ela não ia ganhar nunca de você! Aí ela falou assim, então vamos fazer um... Um desafio? Um desafio! Ela contra você! Quem consegue comer mais? Eu falei pra Bianca, mano, esquece! Agora vai ganhar, né? Será que eu ganho, mãe? Do jeito que eu tô hoje? Hoje em dia, não mais! Acho que não! É a verdade! É a verdade! Não minto! Tá gostoso? Ai, que gostoso, cara! Você tá comendo muita panquequinha de blueberry? Vou começar a fazer panqueca de blueberry! Uau! Tô cagado de fome! Você tá me xingando, eu esqueci de filmar o meu outro prato! Na verdade, tinha dois desse, um pouquinho desse, esse e o muffin, que o Logan não quis comer! Mas tá doce! Mas doce! Só que ó, eu estou cheia já! Já acabou? Você tá cheia? Tá cheia já? Não, ainda não! Ainda comi mais! Bianca? Não? Não, Bianca! Não, Bianca! Não, Bianca! Não! O que você quer dizer? Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda mais ainda! Não ainda! O que você quer dizer? Todavia! 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 Não ainda! Não ainda! Todavia! Todo independente! Ele acha que ele, tipo, já sabe fazer tudo sozinho! Onde você vai? O que você tá vendo aí, filho? Olha aqui! Olha isso! Bom, gente! A gente chegou do café da manhã na Disney, esse neném não dormiu, porque ele dormiu meia horinha só no caminho, que era o cochilinho dele que tinha que fazer às onze e meia. Porém, a gente tava lá, né, no café da manhã, e aí ele dormiu só meia hora no carro. Fiz de tudo pra ele dormir! Não dormiu! Mas, tudo bem! Eu fiquei agora aqui interagindo com ele, brincando um pouco, e agora eu vou tentar fazer ele dormir. São quatro da tarde, ele precisa tirar o cochilo dele, porque hoje a noite vai ser longa! Hoje é Reveillon! Uh, uh, uh! Feliz Ano Novo! Fala Feliz Ano Novo pra galera, filho! Não sei! Feliz Ano Novo, gente! Obrigada por vocês sempre acompanharem a gente aqui no canal! Estamos prontos para o Reveillon! Eu vou passar de rosa! Por que que eu vou passar de rosa? Não sei, porque eu gostei desse vestido e vou usar! E você? Você vai passar de branco! Você tá de branco! É, e comendo um biscoitinho de arroz! Ele tá a coisa mais fofa, depois eu mostro ele pra vocês! Tô esperando o Rubens, que ele é o último a se arrumar sempre, sempre! Gente, comenta aí! Aí na sua casa é assim também? Seu marido demora mais que você pra se arrumar? Mentira! Mas ele aqui ficou cuidando do Logan e eu fui e aproveitei pra tomar banho! Enquanto ele dava banho no Logan e agora ele foi tomar banho! Pra gente poder ir lá na casa da Stephanie, curtir o Reveillon! E fui! Filho, mostra seu look aí dentro mesmo! Vai pra galera! Deixa eu ver! Quer pegar o biscoito lá em cima! É isso aqui que você quer? Esse biscoitinho? Fala então! Yes! Yes! Ah, você tá imitando a mamãe? Tá bom! Vamos mostrar o seu look então, vai! Ai, que gato! Acho que vai ficar um pouco escuro, mas chegamos na casa da Stephanie! Na verdade, na casa da mãe da Stephanie! Da Valéria e do Elton! Bora! Que eu tô com fome! Que mocha filho! Uma mão no chão! Olha filho! Que susto que você tomou! Oi! Olha meu amor! Você gostou do cachorro? Caraca! E aí, tudo bem? Tudo bem! Ei! Que saudade de vocês! Hoje eu chego tomando aqui, tá com meu carinho mal! O Elton fala oi pra minha galera aqui! Oi pessoal! Sejam bem-vindos! Tem uma boy aqui hoje! Galera, obrigada viu! Obrigada por receber a gente! Ó, pela amor! Olha a shirt! Como você tá? Vê lá meu neném! Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Ah já né? Filho, olha lá! Olha lá viu! Tem um... É um... É um bezerro! É um bezerro! É um potro! Olha lá meu amor! Que lindo! É um bezerro! É um bezerro! É um bezerro! É um bezerro! Ah! Ele gostou! Ele tá com medo de vocês! Ah pronto! Aí bichinho! Que que você aprontou aí? Ah! Olha aqui! Salgadinhos! Salgadinhos! Ah, mas tá muito light! Amor, tá muito light isso aqui! Tá light! Tá light! Olha aqui! Camarão! Caraca! Ah! Esse aqui o Ruben gosta! Salmão! O arroz! Aí tem o bacalhau! E a... Como é que chama? Moré? Não! Ah! Lentilha? Lentilha! Claro que pode faltar! Porque lentilha dá sorte né? Dá sorte! Eu lembro que o ano retrasado a Stephanie me deu um... Acho que é louro que você põe na carteira? Vai ter aí? Com certeza! Pô! Olha só amor! Eu lembro que o ano retrasado eu coloquei louro na minha carteira que a Stephanie deu! E tem aí louro pra dar dinheiro, dinheiro! Deu sorte! Deu sorte! Deu certo mano! Deu certo! Deu certo! Você gostou do cachorro também gente? Olha o tamanho desse cachorro! Ai que fofo! E olha esse aqui! Olha essa gordinha! Penelope né? É! O gordo e o magro! Não, não, não! Ai ai ai! Ele é bonzinho! Penelope! Olha lá! Penelope! Tem que falar oi pra Penelope? Vai filho! Filho, você não tá com medo do cachorro não? Você olha lá e ninguém sabe rezar! Tá nem aí cachorro! Você viu? Tá nem aí cachorro né mano? Eu sei! Filho! Ele é muito maior que você cara! Oi! Que que você tá fazendo ai meu amor? Passando a mão no cavalo! Escreva lá! Passando a mão no cavalo pra ele! Olha o cavalo! Ele não tá nem aí! Ele não tá nem aí! Só falta colocar uma cela né Logan? É! Ele também não tá nem aí! Nossa ele olha! Tá adorando isso aí velho! É só massagem aí! Olha o cavaleiro! Tá acabando! Ah! Você vai te subir nele filho? Não! Eu quero passar isso de dia de mal! Cuidado com coisas filho! Não! 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 Droga! Não! Aí não! 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 Aí não pode! Aí não pode! Aí não pode! É mole? É isso que ele faz agora! É! Agora ele tá assim! Essa é a manha dele! Bom gente! Então vocês viram aí! Nosso Réveillon! Que a gente comeu muito dia 31 né amor? Tem que voltar pra dieta hein! Não tem não? Segunda-feira! Segunda-feira! Ainda a gente vai comer hoje ainda! Bom! Na segunda-feira a gente volta pra dieta! Foi muito bom! Nosso Réveillon! Lá na casa da Stephanie! O Logan se divertiu muito! Vocês viram aí! E foi isso minha gente! Quem gostou desse vídeo já sabe! Deixa aquele likezão! Comenta aí que vocês querem ver no próximo vídeo! E fui! Tchau!